É tudo verdade, viu? Uau, que lua linda! É, eu já estive lá. Mentiroso. Ah, é. É uma belezura. Tudo começou quando eu tava levando no guincho um carro até a Florida. Aí, de repente, Houston teve um problema. Houston, estou com um problema. É o Impala 3. Está preso na Lua e precisa de rebote. Onde na Terra vamos conseguir um guincho? Ué, aquele cara tem um guincho. Ai. Cadiquim de treinamento? Virei um astronauta de verdade. Chique no último. O que está pegando, meninas? Boa sorte, Matt. O mundo conta com você. Bem-vindo a bordo, Matt. Meu nome é Câmbio. Como é que vai dar essa força, Câmbio? Preparar lançamento. Vamos botar essa banheira pra voar. T-10, 9 motores principais ligados. Ih, lasqueira. Eu nunca tinha ido na Lua antes, Câmbio. Ah, você vai adorar. É super legal. Um. Ignição principal. Eu amo meu trabalho. A torre foi liberada. Dependemos do morte agora. Foguetes propulsores 1 e 2 desconectados. Câmbio, Câmbio. Liberado pra prosseguir. Guerra e guerra mais tarde. Estão se aproximando da Lua. Preparar para pouso na Lua. Abrir com portas de carga. Câmbio! Operação guincho-mate em andamento. Ó, guincho! Boa sorte, Matt. Te vejo na Terra. Câmbio, cambiado, Câmbio. Of, Maria. O Mato Lunar pousou, Câmbio. Que bom que você está aqui, Matt. Rápido, conecte seu aparato de resgate no componente da estrutura frontal do conjunto do eixo linear. Ah, você não acha melhor te revocar? Missão cumprida. Nos leve pra casa. Acionar propulsores. Foi. Ignição. Pronto. Vino defletor. É? Amortecedor inercial. Mas quem? Invisão do sistema propulsório. Segura, pião. Voando a mais de 27 mil quilômetros por hora. 27 mil quilômetros por hora? É, ruim. É não, Bobo. Mas isso não se comparou, Cê. O quê? Isso é coisa de louco! Cuidado com a reentrada. O quê? Segura com a reentrada. Onde é que o DC? O que é que é que o rotation boy... Come carne de sol O reboque mais longo da história Mate, qual é? Isso não aconteceu Ah, eu sei que sabe Mate, Houston está com outro problema Vamos botar essa banheira pra voar Que delícia É tudo verdade, viu? Uau, que lua linda É, eu já estive lá Mentiroso Ah, é É uma belezura Tudo começou quando eu estava levando no guincho um carro até a Florida Aí, de repente, Houston teve um problema Houston, estou com um problema É o Impala 13 Está preso na lua Ele precisa... Operação guincho mate em andamento Ó, queijo Boa sorte, mate Te vejo na terra Come, campeado, come Oh, mãe O Mad Lunar vos ouçou Que bom que você está aqui, mate Rápido, conecte seu aparato de resgate no componente da estrutura frontal do conjunto do eixo linear Ah, você não acha melhor te revocar? Missão cumprida Nos leve pra casa Acionar propulsores Ignição Pronto Pino defletor Amortecedor inercial Ignição do sistema propulsório Segura, pião Voando a mais de 27 mil quilômetros por hora 27 mil quilômetros por hora? É, ruim É não, bobo Mas isso não se comparou Se Isso é coisa de louco Cuidado com a rentada O quê? E o bolso de peguei, bate salvo dia, sim senhor, a gente era uma dupla de heróis da melhor qualidade Você vai adorar, é super legal Inição principal Eu amo meu trabalho A torre foi liberada Dependemos do mate agora Foguetes propulsores 1 e 2 desconectados Câmbio, câmbio, liberado para prosseguir Guerra e que é mais tarde Estão se aproximando da lua Preparar para pouso na lua Abrir com portas de carga Câmbio, de rebote Onde na terra vamos conseguir um guincho? Ué, aquele cara tem um guincho Cadiquim de treinamento? Virei um astronauta de verdade, chique no último O que que tá pegando, meninas? Boa sorte, Matt, o mundo conta com você Bem-vindo a bordo, Matt, meu nome é Câmbio Como é que vai lançar a força, Câmbio? Preparar lançamento Vamos botar essa banheira pra voar Tem menos 10 9 Motores principais ligados Ih, lasqueira Eu nunca tinha ido na lua antes, Câmbio Bravo Bravo